A cidade de Capitólio será sede da Copa Brasil de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem nos dias 27 de abril a 1º de maio. A confirmação da cidade Rainha dos Lagos como sede da competição foi durante a visita do presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, Rafael Giroto, no último dia 16 e 17. Além da importância dos torneios, os atletas primeiros colocados de cada categoria representarão o Brasil nas futuras competições internacionais. A diretora municipal de esporte e lazer, Valéria Soares, revelou que o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem ficou impressionado com a estrutura oferecida pelo município, desde a acolhida, incluindo seus convidados, até as condições de acomodações imobiliárias e a estrutura para técnicos e atletas trabalharem. Ainda de acordo com Valéria, a seleção brasileira masculina de canoagem, que mora em Lagoa Santa, está cumprindo um período de estágio em Capitólio e se preparando para os primeiros torneios em 2022. Durante os cinco dias de disputa, a cidade deverá receber aproximadamente 600 competidores de vários estados do país, sem contar dirigentes, árbitros e profissionais de imprensa.